Column 2 Segundo CD Os 30 CDs Natais Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Que onde vem Não lembra onde vou Que onde vem Não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar com mim Deu a palhoça no teto da seca Será nossa ali Traz o que é seu e vem correr E bora comigo E agora, e agora, e agora, e agora Aqui é pequeno Se for preciso Eu, 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 eu Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce bega senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas já bravado Se for preciso A gente aumenta depois Deu a palhaça no teto da seca Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Senhora, e agora, 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 e agora Quem importa saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos no anel Não sei que eu te amo O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem? 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 Nem de onde venho nem pra onde vou O que eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condena por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no seu azul Quem importa Quem importa Quem de onde venho nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Se vagabundo é o próprio mundo Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no seu azul Quem importa Desde onde venho nem pra onde vou Eu só quero Que me dá a vida, que me dá calor Quem importa Quem importa Quem sabe Quem sabe De onde venho nem pra onde vou Eu só quero ver o seu amor E me dá a vida E me dá calor E me dá calor Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que já estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu me perder a minha Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de me chorar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Por negócios as aparências Desforçando as evidências Faça quem me vê vendido Eu sei que te amo Cheiro de mentira Agora eu me desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu pé Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Que eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo E ainda você pensa a noite em mim Diz que é verdade E ainda você quer me ver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço um tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco Com você E tenho medo de mexer e de beber Eu preciso aceitar que não dá mais Só você, só você, só você De Itacaratu E ainda sai, ainda sai, ainda sai Maça aqui Tá voando Chega ali Eu te quero, mas que... Pra você fazer o que quiser Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer me ver pra mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer me ver pra mim 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 Diz que é verdade E ainda você quer me ver pra mim E ainda você quer me ver pra mim De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora? E agora? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentar Onde encontrar vou me perder Perdido no vazio de outro espaço No abismo em que você se retirou Que me retirou e me deixou Aqui sozinho Agora? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Não se dizem que nem que me deixe Não se esquece que eu não vou E me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar Só mais uma vez me aceitar Só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora? Eu não me ensinou a te esquecer Agora? E faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Se querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perder Vou me perder Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outro espaço No abismo em que você se retirou E me ajudou e me deixou Aqui sozinho Agora? E faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor Nas mãos Para lhe dar Já não durmo Morro até só nem pensar Esse canto Só o seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudades E de amor Que eu sou Aqui nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas Centenas de casos de amor Que a som No bar Todo mundo é igual Teu caso é mais duro E é pra lá Mas preste atenção Mas preste atenção Por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra minha vida Deixar Vejo em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono E deite E deite E deite Petrolândia Bebaco E deite E deite No chão Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com velho eu me arrumo, me acerto e me azeito Meu problema é o segredo guardado no peito Precisava paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Mas que eu não quero Eu só quero você Meu vício é você Meu Davi O meu jogo de queda marqueta Essa droga de sonho não vai dar em nada Embora toda a vida emparelhe você Eu pensei que é meu perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Só com apenas o soco do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com o velho eu me arrumo, me assento e me azejo E o problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão E o vice é você Eu te dei, meu divino Meu ego maior é você Eu assumo Mas se eu não quero, eu só quero você E o vice é você Meu lado e o meu jogo de quarta, marqueta Essa droga de sonho não vai dar em nada Embora eu não daria em varejo Faça vídeo menor De repente você vem dizer De repente você vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar Você fala que eu compreendo um choco de carta marcada Feito roba zurrada que a gente se cansa de usar De repente você vem dizer De repente você já não vê Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar 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 E o que eu faço pra mim É acostumado a viver O nosso último álbum, o Zezo de Barem Bá A banda de Cadorufus, valeu A porta do meu pé descargará Sentado no vasinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de minga E eu aqui pra ela é só chamar que eu Tá pouco se lixando o seu poder de amor Coração Sempre lá em cima e ao destino em baixo Peça no sujeito que tá judiado Coração me ensargar Ele me chorando, lágrimas de ar Sempre lá em cima e ao destino em baixo Peça no sujeito que tá judiado Certo de Barem Bá A porta do meu pé descargará Sentado no vasinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de minga E eu aqui pra ela é só chamar que eu Tá pouco se lixando o seu poder de amor Coração me ensargará Ele me chorando Sempre lá em cima e ao destino em baixo Peça no sujeito que tá judiado Coração me ensargará Ele me chorando Sempre lá em cima e ao destino em baixo Peça no sujeito que tá judiado Coração me ensargará Ele me chorando Sempre lá em cima e ao destino em baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração me ensargará 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 Eu não quis, mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito E a qualquer hora posso fugir E fazer um estrago em mim Tô andando em campo, me dado Munir a barreira de proteção Sem o colete e sem munição Ao meu alerta de cuidado Bandeira branca Tiro de amor Soldado ferido O infalível, mas não adiantou E a missão de não se apaixonar Falhou Tiro de amor Soldado ferido O infalível, mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Falhou E a qualquer hora posso fugir E fazer um estrago em mim Tô andando em campo, me dá Munir a barreira de proteção Sem o colete e sem munição Ao meu alerta de cuidado Bandeira branca Tiro de amor Soldado ferido O infalível, mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Tiro de amor Soldado ferido O infalível, mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Tiro de amor Tiro de amor Diro de amor Tiro de amor Tiro de amor Involível, mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Tiro de amor Essa canção a gente gravou também nesse álbum Zésio de Barem Bá E gravamos especialmente para todas as mulheres Ofereço especialmente para todas as mulheres aqui de Itacaratu, Pernambuco Todos os mulherões aqui presentes A banda Obrigado, Prefeito Osso e Dom Caiu, tropeçou, levantou, seguiu Chorou, mas ninguém nem viu Nasceu para superar, sem reclamar Na janela desse mundo a paz desistir Foi treinada pra seguir Teu tempo, tua paz Sabe se valorizar O que é O mulherão da porra Que sai pra trabalhar No cansa de estudar No frio ou no calor O mulherão da porra O mulherão da porra Que acorda sempre e vai Da vida que ele vai Do que morrer de amor Se a vida lhe oferece flores Ela esconde em suas dores Se arruma Se arruma, bagueia e sai Doça alta, ela nunca acaba Gosta de se vestir e se cortar É sexy sem ser lugar Sabe onde quer chegar Simplesmente Simplesmente ela é Mulherão da porra O mulherão da porra Que sai pra trabalhar No cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra O mulherão da porra Que acorda sempre e vai Da vida que ele vai Do que morrer de amor O mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar No cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra O mulherão da porra Que acorda sempre e vai Da vida que ele vai Do que morrer de amor Tem que respeitar essas mulheres De Itacaratu, Pernambuco Se eu parasse de beber o tabarrinho Um dia duas caixas de cerveja Uma semana trazendo a menos da café Um mês é meu salário que se vai E o ano deu fial do que no vento pagar mais É crise de amor misturada com crise vira alucena Eu só vejo uma saída Açaídeira E se eu parasse de beber Eu tava rico Só que a saudade dela tá me dando bem Vou vender lata vazia Pra comprá-la vinha cheia Tava sofrendo bem Com a saudade dela E se eu parasse de beber E se eu parasse de beber Com a saudade dela Vou vender lata vazia Pra comprá-la vinha cheia Uma beijinha tostão da gás O dia duas caixas de cerveja Você pode atrasar o momento da carneira O mês até o salário se vai E o modo delfiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise de vida Eu só vejo a saída, a saireira E se eu parasse de impetendo A nossa aprenda o bem Já que a saudade me levanta e eu não pego Vou vender nada vazia pra cobrar na minha ceia Vou vender nada vazia pra cobrar na minha ceia Vou vender nada vazia pra cobrar na minha ceia O nome dele é Deus Chico, a saideira 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 Eu não sei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Quem souber pode cantar Quem souber pode cantar Ao vivo Dessa triste solidão Da cara do perdão Diga pra mim Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão E eu Do nosso cor sede E 206 sucessos Qual que é da saideira agora? Ao vivo Ao vivo A banda E cada rum A pisadinha Música Eu não podia imaginar Que você não fosse me enxar Foram sonhos tão bonitos Que eu sonhei em teu corpo E apertava o meu corpo sem cessar Música Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a questão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Ao vivo Música Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Pode agora por favor Pode agora Eu preciso só saber Diga pra mim Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão O que é a ser que perguntou A Titular é a testbla Diga pra mim qual a office Mais uma, sai daí! Sou um velho xamponeiro lá do pé da séria Já tem uma velha xampona que restou E a casa já virou da pele, já não vejo a mal E a juvá não cai, a juvá não cai, a juvá não cai Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem mais grato Morre as crianças de bom e não vem Meu Deus, se eu não sei casar, te peço meu perdão Queria chuveço aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui da minha teca Nasceu o algodão e o gado velho E minha xampona volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui da minha teca Nasceu o algodão e o gado velho Minha xampona volta a tocar Ao fim Senka! Senka! Obrigado, cara Se não devo parar o meu espaço Saber da tua vista Para ter me instalado na praça E eu ainda não Não queria saber dessa dor Que eu sinto, mulher Porque sem ela me vinha nada Nos braços de alguém Quem não sabe nem pensa que eu vi Eu pulei as anelas E já dei apressado pensando que logo ele vem Na vida não levo nada Ver que a vida vem Se for de pensar no olho Ninguém é ninguém Na vida não levo nada Ver que a vida vem Se for de pensar no olho Ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas no mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha voz de Deus É que o homem às vezes se sente Mas é realizado Ao invés de dizer parabéns Ele fala coitado Da vida não levo nada De que a vida vem Depois de mexer no olho Ninguém é ninguém Da vida não levo nada Obrigado! Da vida não levo nada Obrigado! 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 Da cara do Pernambuco Da vida não levo nada Obrigado pela presença, pelo carinho Pela permanência Pela participação Vocês terem vindo Obrigado ao prefeito Ossiton E toda a sua equipe Por trazer a gente aqui Da vida Obrigado ao pessoal do som Toda a equipe do som E todo o pessoal da iluminação Muito obrigado Até a próxima se Deus quiser Um jeito que a vida vem Valeu, pacarato Ninguém é ninguém Tchau, tchau Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Legenda por Sônia Ruberti